Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu vim ensinar pra vocês essa escova progressiva caseira que particularmente é uma das minhas preferidas, pois ela promove uma selagem nos fios, deixando o cabelo com a cutícula bem fechada, deixa o cabelo duas vezes mais liso, molinho, completamente desmaiado, bem hidratado e, gente, dá aquele brilho também perolado, do jeitinho que a gente ama. Então, o cabelo fica liso e com super brilho. Espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar o teu like amigo, por favor, tá bom? Comenta, compartilha pra me ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve no canal ativando o sininho de notificação. Agora vamos lá pro passo a passo dessa progressiva caseira. Para essa progressiva, a gente vai começar adicionando uma colher de sopa de maisena, que é o amido de milho. A maisena tem um poder muito grande de alinhar os cabelos, disciplinar os fios, reparar as pontas duplas, hidrata bastante, tira o volume do cabelo e deixa o cabelo com um aspecto mais liso e bem mais hidratado. Quem nunca ouviu falar na famosa toca de gesso, gente? Que é uma receitinha muito antiga, que é feita com a maisena. Então, pra hidratar, pra alinhar e deixar o cabelo mais lisinho, tá? Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de vinagre de maçã, que tem um pH bem próximo do nosso cabelo e da nossa pele e ele traz muitos benefícios para os fios. Gente, ele fecha a cutícula do cabelo, sela os fios, deixando ele bem alinhado, com brilho e mantém a hidratação dentro dos fios por mais tempo, pelo fato dele promover essa selagem. Agora eu vou adicionar duas colheres de leite de coco, que é ótimo para engrossar os fios do cabelo, pois ele é rico em vitamina E, ácido láurico, gorduras saturadas, que nutre e hidrata profundamente os cabelos, ajudando também a reter a umidade para dentro do fio. E usado regularmente, ele ajuda a recuperar os cabelos secos e danificados, a recuperar as pontas duplas e ele também controla o frizz, controla o volume, alinha e deixa o cabelo muito macio e com um super brilho. O cabelo fica molinho, completamente desmaiado. Também vou adicionar uma colher de mel. O mel, gente, é extremamente humectante, muito nutritivo, ele é antioxidante, contém várias vitaminas, proteínas e aminoácidos, que ajudam a tratar os cabelos porosos, elásticos e quebradiços, tá? Ele também ajuda a selar o fio do cabelo e a doar muito brilho. E para finalizar essa progressiva caseira, eu vou adicionar aproximadamente uma colher de sopa bem cheia de uma das minhas máscaras preferidas, que é a que era a Liso, da L'Oreal. Essa máscara trata muito o ressecamento do cabelo, controla o volume, deixa o cabelo desmaiado, bem molinho, hidrata bastante, gente. Quem me segue há algum tempo sabe que eu sou apaixonada por ela e que eu uso sempre nessas receitas para alisar o cabelo. Agora é só misturar bem e já tá pronta para a aplicação, tá? Vamos lá para o passo a passo. Agora, gente, é muito simples. Lavem o cabelo duas vezes com shampoo para que o cabelo fique bem limpinho, sem resíduo de produto ou de óleo e em seguida tirem o excesso de água com a toalha e apliquem essa progressiva caseira em todo o comprimento do cabelo, massageando bastante e depois vai pegando mecha por mecha e vai promovendo o enluvamento para que o cabelo absorva bem essa mistura. E conforme a gente vai enluvando, o cabelo vai desmaiando, gente. Vai ficando super molinho, super macio. Isso a gente vai fazer no cabelo todo. Eu não mostrei no vídeo, mas depois de ter feito tudo isso, eu alinhei o meu cabelo todo com um pente, tá? Eu penteei e coloquei uma toquinha de plástico, tá? Fiquei por 25 minutos, depois eu enxaguei, condicionei os cabelos, enxaguei novamente, passei um protetor térmico e finalizei, obviamente, com uma escova, né? Para ativar mais ainda o efeito liso espelhado. Gente, meu cabelo ficou super liso, super macio, com frizz controlado e com super brilho, tá? O brilho fica bem perolado, do jeitinho que a gente ama e com um toque bem gostoso. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o teu like e de compartilhar nas tuas redes sociais, fiquem à vontade. Um beijo, muito obrigada por assistir, não esqueçam de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificação e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau!